Olá, minha turminha! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar só mais um pouquinho afastados, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ainda estamos passando por um momento bem complicado. A gente precisa continuar se cuidando, cuidando também da nossa família e de todos ao nosso redor. Crianças, temos que continuar com nossos estudos, não devemos parar. Mas por enquanto vai ser por aqui mesmo, certo? Então, vamos lá! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Só lembrando que na aula passada, a professora explicou sobre o advérbio. Que foram eles? Então, crianças, vocês lembraram? Ah, eu tenho certeza que vocês lembraram. Falamos também sobre graus do advérbio. Agora, o nosso assunto será o uso de trás e atrás. Mal com ele e mal com o. Mais e mais. Certo, meus amores? Muito bem. Agora, peguem o livro de vocês, o livro de português e coloquem a data. Coloquem a data nessas páginas e vamos dar início ao nosso assunto. Trás e atrás. Trás e atrás. Trás é uma forma do verbo trazer e se escreve com Z. Vamos ver alguns exemplos. O dinheiro não traz felicidade. Ela traz alegria quando chega. A professora. A professora sempre traz a apostila para a sala. Então, meus amores. Por isso, o traz com Z, o traz com Z, nada mais é do que uma conjugação do verbo trazer. E o verbo trazer. E o verbo trazer é escrito com Z. Por isso, esse traz tem o Z. Certo, meus amores? Certo, meus amores? Vamos ver o atrás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? crianças, que o atrás é um advérbio e indica lugar, certo meus amores? Muito bem, então vamos continuar. Agora, emprego de mal com L e mal com U. As palavras mal com U e mal com L têm o mesmo som, mas sentidos diferentes. Pela semelhança entre os sons, é comum termos dúvidas quando vamos escrever essas palavras. Devo escrever mal com U ou mal com L? A palavra mal com U quer dizer o contrário de bom. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver os exemplos. Fui mal na prova. Luiz estava se sentindo muito mal. Observem, crianças, que a palavra mal com U quer dizer o contrário de bom. E mal com L quer dizer o contrário de bem. Certo, meus amores? Então vamos continuar. Mais alguns exemplos de mal com U ou mal com L. Para saber qual deve ser usada, basta inverter o sentido da frase. Utilizando bom e bem. Mal com U, quer dizer o contrário de bom. Exemplos. Ele é um garoto mal. Vamos ver o contrário. Ele é um garoto bom. Ela está de mau humor. Vamos ver o contrário. Ela está de bom humor. Mal com L quer dizer o contrário de bem. Exemplos. Ele foi mal no teste. Vamos ver o contrário. Ele foi bem no teste. Eu dormi mal ontem. Vamos ver o contrário. Eu dormi bem ontem. Certo, meus amores? Deu para entender? Deu para entender? Muito bem. Agora vamos continuar. Emprego de mais sem o I e mais com o I. As palavras mais e mais têm sons parecidos e sentidos diferentes. Pela semelhança entre os sons, é comum termos dúvidas quando vamos escrever essas palavras. Devo escrever mais ou mais? A palavra mais sem o I pode ser trocada por porém. Exemplos. Quero um cachorro, mas não posso ter. Os amigos foram ao parque, mas voltaram logo. Crianças, vamos trocar o mais sem o I pelo porém nas frases. Quero um cachorro, porém não posso ter. A palavra mais sem o I pode ser trocada por porém. Agora vamos para o mais com o I. A palavra mais com o I significa o contrário de menos. Exemplos. Exemplos. Coloque mais mel do que açúcar. O filhote queria mais ração. Agora vamos ver como vai ficar as frases se nós trocarmos o mais com o I pelo menos. Coloque menos mel do que açúcar. O filhote queria menos ração. O mais crianças com o I significa o contrário de menos, certo? Lembrando, mas sem o I é usado com o sentido de porém e indica oposição, certo? E mais com o I é o contrário de menos e indica quantidade. Agora, meus amores, resolvam as atividades das páginas 90, 91 e 92. Por hoje, meus amores, é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Mal com U é adjetivo. Adjetivo é o que dá característica ao ser. Exemplo, aquele homem é mal. Mal com U é o antônimo de bom. O que é antônimo mesmo? Isso, o antônimo é uma palavra com sentido contrário. Então, se eu puder substituir na frase mal por bom, então, eu vou usar a letra U no final, ok? Aquele homem é mal. Aquele homem é bom. Notou a troca? Se ao trocar, uso o adjetivo bom, então, escrevo mal com U. Mal com L é advérbio de modo. Sendo assim, pode significar erradamente, pouco, irregularmente. Adverbo é uma palavra que modifica um verbo. Então, mal, nesse caso, vira acompanhado de verbo. Adverbo de modo indica a maneira, o modo, o como. Exemplo, a criança dormiu mal. De que modo a criança dormiu? Dormiu mal. Dormir é verbo, pois indica ação. E mal é o advérbio que está determinando a maneira como a criança dormiu. Ela dormiu mal com L. Mal com L também pode ser substantivo simples. E, nesse caso, pode se referir à doença ou a algo nocivo, que prejudica. Exemplos. Você me faz mal. Ou seja, prejudica, causa dano. A depressão é o mal do século. É a doença do século. Vimos que mal com U é o antônimo de bom. Ou seja, o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Você me faz mal. Você me faz bem. Dá para eu trocar por bom nesse caso? Você me faz bom? Não, porque o sentido muda. Você me faz mal quer dizer que não me sinto bem com você. Você me prejudica. O contrário é você me faz bem. Faz com que eu me sinta bem. A criança dormiu mal. Qual o contrário? A criança dormiu bem. Mal com L é ainda conjunção temporal. Tendo o mesmo sentido de logo que, assim que. Exemplo. Mal sai na rua, começou a chover. Assim que sai na rua, começou a chover. Resumindo. Mal com U é adjetivo e o contrário de bom. Exemplo. O menino é mal, no sentido de ser ruim. Faço o contrário, afirmando o menino é bom. Consegui fazer essa troca do mal por bom, então não há dúvidas de que escrevo com U. Mal com L eu uso nos demais casos e pode ser contrário de bem. Não há dúvidas de que escrevo com U. Mal com L eu uso nos demais casos e não há dúvidas de que escrevo com U. Mal com L eu uso nos demais casos e não há dúvidas de que escrevo com U.